Teve algum lugar que você chegou pra dormir assim, você não se sentiu confortável e você continuou o caminho? Ah, muitos, muitos. Eu me senti lugares perigosos, assim, né? É. Inclusive, cara, é... Isso, isso você aprende na estrada, né? Essa... É bem que espiritual, eu posso até dizer. É um feeling, né? Cara, tipo um feeling, assim, alguma coisa assim, que você sente, né? O local, o ambiente. Isso é só quem tá na estrada que sente, cara. Sabe? De repente você tá dentro... De repente você sente numa cidade grande, mas é diferente. Na estrada, cara, você sente onde você vai, o que você vai fazer. Você olha com mais atenção, né, cara? Você sabe onde você para, porque tem todos os medos também, cara. Sim, então tem algum momento na sua viagem que você achou que ia morrer? Na minha viagem? Que eu achei que eu ia morrer? Não, mas que ele... Não. E você não, né? Não, cara, eu não tive. Eu tinha uma alegria danada. O Wagner quando esteve aqui, ele foi perto pelo pessoal lá do... É, da máfia lá no México. Da máfia no México e ele disse, ou... Ah, não, eu não. Você paga ou você morre. Eu, como eu digo sempre, eu passei invisível. Cara, passei invisível por tudo, velho. Passei disfarçado de mexicano. Você acha que a sua sacada de você ter conseguido entrar aqui foi ter ficado invisível? Ou ter se parecido com o Espano? É. Foi... Foi fé misturada com espiritualidade. Como eu tô te falando, Feitosa, o negócio é espiritual, cara. É, cara. É espiritual, cara. Você é espírita? Eu sou espírita. Você é espírita? Eu sou espírita. Já tem muito tempo? Acho que tem muita gente até que não sabe, né? Mas pra quem não sabe, o espírita também estuda a Bíblia, né? Fala de Deus, busca. E eu me encontrei no espiritismo, mas eu frequentei a... a... igreja evangélica. Qual que é a diferença de uma pessoa que é espírita pra uma católica? Ela acredita praticamente quase nas... Cara, são... Cara, eu respeito todas as religiões. É tudo, sabe? Você é um superior. É um Deus. É um Deus superior, cara. É ali, é ele, velho. Na católica, na espírita, na evangélica. Sei lá. As religiões, quem inventou foi o homem, né? Pois é, exatamente. Eu vejo com esses olhos também. Eu sigo a Deus, cara. O meu Deus é a natureza. É o dia a dia. É a estrada. Cara, é um dia nublado. Velho, pô, tem uma espiritualidade, uma, sabe, uma energia num dia nublado, como tem num dia de sol também, cara. Então, depende dos seus olhos, de como você vê e de como você enxerga o seu dia a dia, né? O que eu achava mais massa assistindo os seus vídeos, até hoje você faz, né? Eu acho massa, você acorda e vem assim, fala, pessoal, olha só que sol mais lindo! Maravilhoso! Maravilhoso! Bom dia, sol! Seja bem-vindo! E do jeito que você fala... Já transmite essa energia. Até pra mim, assim, que tá assistindo. Hoje, por conta dos seus vídeos, né? Às vezes eu olho assim e falo bem assim, vou fazer igual o Nilo, tipo, só assim, sem câmera, sem nada. Olha só! Não, e é bom, né, cara? Bom dia, sol! Seja bem-vindo! Hoje a gente vai ter um dia com sol aqui, pra cima, pra baixo aqui. É massa pra caramba! O sol vai pegar daqui a pouco, mas é com ele mesmo que a gente vai, desse jeito, pode chover, pode fazer sol, o que for, a gente chega lá, galera! Vamos que vamos! O Hulk aqui, ó, o Hulk aqui... Ô, pessoal, desculpa aí, às vezes tem muita gente mandando mensagem aqui, aí quando a pessoa... Se vocês mandarem um centavo, a mensagem sua fica... Aparece aqui, com a cor aqui. O Hulk falou bem assim, boa noite para o quarteto, admiro muito o Fernando e Nilo, e quero ver ambos vencendo. Abraço daqui de Itaim Paulista. Um abraço! E o Marcos Lima mandou dois reais também, tá faltando vídeo do Fernando tomando banho. Quer me ver tomando banho? Tomando a tua bicicleta. Meu Deus do céu, viu? Essa senhora, coloca lá no X-Vírus esse aí, Fernando. Ô, Fernandão, e... Deu hipop o vídeo que eu tomei banho no barco, lá, atravessando o Paraná. Foi mesmo? Não, aquele que eu coloquei no meu vídeo, você tomando banho, não foi? Tu botou aquele aí? Foi, eu coloquei aquele no vídeo que eu fiz a entrevista com você. Eu não sei porque eu não vejo vídeo na internet. Ele aparece. Ô, Fernando, e quando você estava entrando, passando pelo México, passando essa mesma pergunta que o Feitosa, teve algum momento que você sentiu medo, ou medo de morrer, ou... Ô, Tiago, tirando o dia que me roubaram, que foi o primeiro dia no México, foi a primeira hora dentro do México, né? Minha primeira hora dentro do México foi roubada. Foi o país mais seguro que eu passei. O México? Eu tenho saudade... De toda a minha viagem, o país que eu mais tenho saudade de atravessar foi o México, foi o país que eu melhor dormi porque eu achava as casinhas abandonadas aqui longe da cidade. Não era em mato, né? Era uma casa abandonada. É o país que eu mais tenho saudade de atravessar. Mas é coragem. Eu fiquei mais de um mês... Eu não peguei uma carona dentro do México, eu atravessei ele inteiro, e é grande. Eu fiquei mais de um mês pedalando dentro do México. Uau. Você ia falar alguma coisa, né? É, não. Não, eu não tive problema nenhum desde lá de... Só voltando a tua pergunta, eu não tive problema nenhum desde lá. O Fernando tá falando que foi assaltado, né? Graças a Deus. E também durante a viagem, a gente sabe de brasileiros ou de outros imigrantes que foram sequestrados, que foram roubados. Galera, e falando aí, ó, tem perigo na estrada, sim. Então, sabendo de muita gente que foi roubado, eu não fui, eu não tive problema com nada, cara. Graças a Deus. Muitas vezes falam, pô, todo mundo tem problema, só você que não tem. Não tive, cara. Eu não tive, eu não fui roubado, fui parado pela imigração uma vez, na outra me botaram pra trás, mas na mesma cidade. Eu lembro. Os únicos problemas que eu tive foram esses. Mais nenhum. O resto eu passei tudo invisível. Como é? Conta essa história aí que você foi preso na imigração, levaram você pra um canto de soltar e disseram... Pois é, eu tava num dia, naqueles dias cansado, né? Naqueles dias que você fala, porra, que montanha que eu atravessei hoje, meu Deus do céu. Eu olhava no... Eu falava, caraca, tô longe, cara. Tô longe. Eu vou me adiantar, vou pegar um ônibus. Fui, comprei a passagem de ônibus. Foi no começo do México ainda? Botei a Valentina. Não, já tava... Eu já tava a mil e duzentos... A mil quilômetros de cidades do México. Eu já tava bem pra frente. Eu tava... Não, pra trás. Ah, tava chegando. Pra trás. Ah, naquela parte que é muita montanha ali. É, muita montanha, exatamente. Ali, eu tava nessa parte. Eles sabem o que eu estou falando. É, porque eu olhava pra frente, só que ia montanha, velho. Não, ali foi empurrado a bicicleta três dias ali. E a Valentina, que era a minha segunda bicicleta, eu tive a Mona Lisa, que ficou lá em... Em Medellín. Em Medellín. Eu não botei nome de bicicleta nenhuma. Não, né? Inclusive, tem muita gente visualizou as bicicletas aí com o nome de Valentina, de Mona Lisa. Eu falo, Nilo, eu batizei a minha bicicleta com o nome da Mona Lisa. Eu falei, pô, valeu, cara. No Brasil, eu tinha uma moto que eu batizei com o Brinjit. Ó, aí, ó. É, cara. Eu vou ter que achar o nome pro meu motorhome que eu começo a montar. Tem que achar o nome. Eu acho legal isso. Sim, mas continue. Aí, eu falei, cara, vou de ônibus, né? Vou de busão, cara. Nossa, só montanha pela minha frente. Não, vou de busão, mano. Vou de busão. Cara, quem não sabe, eu vim de bicicleta, mas eu não tenho problema de carona. Se eu precisar pegar um ônibus também, eu pegava. Pra mim, não tinha problema. O negócio era chegar. É muita ignorância também, né? Se você falar assim, eu vou de bicicleta, só de bicicleta. Não, não. O cara é... Não faz sentido, né? Não, o cara pode até vir. Beleza. Tá ótimo. Problema nenhum. Respeito. Mas, cara, eu não tenho problema de pegar. Desde quando eu saí do lado de João Pessoa, eu falava, galera, tô indo. E se tiver carona, eu vou pegar. Eu fui mochileiro, velho. Eu pegava carona, velho. Então, eu misturei, né? O ciclo com... A fome com a vontade de ver. É, com a vontade de ver. Aí, Feitosa, peguei o busão. Esqueci o nome da cidade aqui no momento. Rústria, Rástria, Rústria... Enfim. Peguei nessa cidade mil quilômetros antes de Cidade do México. Mano, foi sair da cidade cem quilômetros pra pegar a estrada e me para a imigração. Dentro do ônibus, aí. Dentro do ônibus. Tinha eu de brasileiro, tinha equatoriense, tinha colombiano. Aí, cara, o cara já veio na certa, mano. Lá de dentro, eu lá escondidinho, né? Putz. Logo primeiro, eu tava esperando lá pra frente, né, mano? Eu tava mil quilômetros longe, eu tava saindo da cidade. O cara já entrou, o cara da imigração... Aponta pra você. É... Da onde você, brasileiro? Me dá o passaporte. Desce. Aí segurou meu passaporte, aí foi nos outros lá. Aí eu já fui descendo, já me botaram dentro de uma van. Tinha duas vans. Botaram eu sozinho. Tinha uma família do Equador, também botaram dentro da van, botaram o colombiano dentro da van. Aí, cara, foi chegando gente, o ônibus, eu fiquei ali duas horas. Duas horas ali. E você tava sob bicicleta? E a bicicleta foi presa também. Tem alguma coisa aí na mala do ônibus aí? Tem, a minha bicicleta. Vamos prender a Valentina. A Valentina também, que o Júnior entrou em cana. Ela não tinha deu com medo. Ela não tinha deu com medo. Não, é tua bicicleta? É minha. Então tira ela, tira aí. Mano, os caras riam, velho. Os caras riam, os caras riam da bicicleta, os policia riam, os caras... De bicicleta, o cara, velho. De bicicleta, é. E a bicicleta novinha, mano, que eu comprei em Tapachula. Um abraço pro Rafael Frizo aqui. Um abraço. E aí prenderam essa bicicleta, depois soltaram essa bicicleta de novo, não? Não, ela foi comigo lá pra imigração, cara. Ela foi comigo pra imigração, foi todo mundo dentro da van. A bicicleta novinha. E a minha bicicleta? Não, porque aí já tinha feito um rodízio, já mudou a galera ali, já não era a mesma. Aí o Paulo ia falar, opa, peraí, minha bicicleta aí. Que bicicleta? A minha bicicleta aí é minha, essa bicicleta é minha. Aí eles foram lá, começaram a rir de novo. Puta. Eu devia estar falando isso, né? Bota a bicicleta aí dentro também, e todo mundo em cima do outro. Mano, foi chegar na imigração, saímos 100km da cidade, quando eu tô pensando que eu vou lá dormir e ir pra Tabachula no outro dia, né? Eu já triste, já, pô, o que que eu fui fazer? Não era pra ter pegado o ônibus e tal. Chegamos na imigração, cara, demorou mais ali parado com eles, no ônibus, na estrada, do que na imigração, porque chegamos na imigração, 20 minutos, desce todo mundo. Não, primeiro deixou a família em outro lugar, em outra imigração. Do Equador. Do Equador, em outro lugar, porque eles tinham criança, mulher, chamou a galera uma. Aí foi comigo pra outra, na própria cidade, 100km ali, saindo ali. Aí me deixou dentro da avó, e tô lá dentro. Pô, deve estar vendo lugar pra mim, alguma coisa assim. Nada, mano. O cara vem, abre a porta, desci, aí desci, me deu um pacote de, vinha, bolacha, biscoito, alimento, água, uma água dessa aqui, água, biscoito, mais uns negócios lá pra comer. Eu falei, beleza, né, comer pelo menos, né? Comer na cela lá, sei lá, acho que você é preso. Nada, pode ir. Pô, mas é... Pode ir pra onde? A entrada é pra lá, o cara tá me mandando pra trás, onde entrou a van, né? A porta lá. Não, é pra sair? Sim, sim, vai. Pô, é um paradoxo isso, os caras te combatem, você pra tudo que é lugar. Mano, eles te pegam e te soltam depois, cara. Me levaram pra dormir dentro do batalhão. É muito louco isso, mano, é muito louco isso. Quando você sai desse momento que os caras falam assim, pode ir, você entrou na bicicleta e vazou? Não, eu ainda fiquei na porta lá, porque tava cheio de brasileiro lá, mano. Você ainda ficou lá ainda? Eu dormi lá perto, já na noite. É? Não, eu falei, vou dormir por aqui. Aí você não pega mais ônibus, né? Foi nesse momento. Não, aí eu não peguei mais ônibus, aí eu fui até um pouquinho antes da cidade do México.